Tua misericórdia me fez chegar até aqui, então não ficarei frustrado Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Parece que os ventos, a sorte do pregador Lu está mudando O cantor que passou por um quadro de depressão Teve o seu nome agora agregado a uma empresa brasileira de MMA Que anunciou o seu nome como embaixador A Tauro MMA é uma empresa que organiza eventos de artes marciais mistas Além de embaixador, Lu vai compor a música tema de um evento E realizará entrevista com atletas pelas redes sociais Tá aí a foto do guerreiro aí O rapper cristão pregador Lu fechou acordo com a Tauro MMA Para que ele faça parte do seleto grupo de embaixadores da organização Além disso, o cantor vai compor a música tema de um evento Que realizará entrevistas com atletas nas redes sociais da companhia Tauro MMA é uma empresa que forma atletas de MMA Além de organizar eventos de artes marciais mistas Beijo